E aí queridos amel aqui com vocês para mais um TOP 10 agora no episódio 62, lembrando que na descrição do vídeo tem o regulamento, e no regulamento tem tutoriais de como enviar seu vídeo, sem placa de captura, direto do jogo, aquela coisa e tal, você já sabe como é que é. Na posição 10 a gente tem o GPN Rox, que manda um tiro muito no meio desse helicóptero aí que o RPG não quer nem saber, nem pensa, nem pensa. Na posição 9 a gente tem o Luiz G Kratos, que faz uma boa limpa já pegando um bom caminho por ali no Infector, vai o primeiro, adeusão, vai o segundo e vai o terceiro ali do Guntin, nem viu, nem viu cara, olha só, vai descer a escada, vai fazer mais uma limpa aí, vai levar mais o resto do pessoal, e é isso aí, valeu falou. Na posição 8 a gente tem o Ice Wolf 10, que vai pegar essa galera aí, vai pegar esses três na boa, vai enfileirar todo mundo, ainda sobrou mais um ali pra chegar, ele vai dar uma voltinha, não quer nem saber, tô voltando, deu uma volta, o Perroff a cara não vai pegar o último aí. Na posição 7 a gente tem um Lecabozum, que enfileira 5 o cara ali tomando dano, não quer nem saber, continua avançando e bota todo mundo pro chão. Na posição 6 a gente tem o Victor Conner, que joga o Tomahawk ali, não quer nem saber, passei, tá pra ti, vou te matar, isso aí ó, atravessou o vidro, pegou o cara na habilidade, quer nem saber, hein. Na posição 5 a gente tem o Little Boss, que chega e enfileira 4, velho, 4, olha esse replay ali ó, tem, 4 pra vala, isso aí hein. Na posição 4 a gente tem o Lucas bruxão, que toca esse Tomahawk aí, que faz a curva, pega, retorce, volta e pega no cara, que que é isso meu, sente só, pegou ali, desviou do caminho e pegou no inimigo, sente só do outro ângulo ali ó, bateu lá e foi. E agora os top 3, na posição 3 a gente tem o Fuzzy Triss, que chegou ali na boa, pulou no escopo, isso aí já é. Caraca meu, sente isso ó, não quer nem saber, simplesmente a coisa mais natural do mundo fazer isso, valeu. Na posição 2 a gente tem o Soul Switch, mandando um trickshot 720 com um tiro muito longe do carinha que tava lá tentando armar a bomba, olha só, mandou muito cara, ainda assustou o que tava lá do lado seu correndo. E agora Like A Boss Moment, o Like A Boss Moment ficou com o Duffman BR, que mandou uma sequência mítica de quickscope velho, o cara sabe muito o que tá fazendo, sente só isso, ele filera todo mundo, não tô nem contando que a matança é muito grande meu, o cara manda todo mundo pra vala, e assim ó, precisão, o cara é precisão velho, muito lindo. Duffman, parabéns, manda outro endereço pra eu te mandar teu adesivo. E aí tá pessoal, esse foi mais um Top 10, e sim, eu já sei que o Duffman tem canal, tem Top 10, eu já sei, não precisa agora bombardear os comentários, eu sempre sei das paradas dos cara das quebrada louca, relaxem. Não esqueçam de dar aquele like, aquele favorito, pra ajudar na divulgação do canal, adicionem seus favoritos, não é coisa linda, botar nos favoritos ali, deixar cuidadinho assim numa boa né, e espalhem por suas redes sociais, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!